O juiz Sérgio Moro acaba de ordenar a prisão do ex-presidente Lula. Moro tomou a decisão assim que recebeu o ofício do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que afirma que não há mais nenhum obstáculo ao cumprimento da sentença. O prazo para que o ex-presidente Lula se apresente voluntariamente à Polícia Federal de Curitiba vai até amanhã, às 5 horas da tarde, e determina que não sejam usadas algemas em nenhuma hipótese. Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex. Novas informações a qualquer momento e a cobertura completa no Jornal Nacional, às 8h30, hora de Brasília. Até já. Legenda Adriana Zanotto